Para nós do Conselho Mundial da Paz, ao comemorarmos o cumprimento de 70 anos de sua fundação, entendemos que estamos aqui a cumprir uma missão que é a razão de ser, a razão da existência do próprio Conselho Mundial da Paz, que é a luta por La Paz, a luta pela autodeterminação dos povos e pela soberania das nações. Companheiros, a solidariedade há dito por um grande sacerdote da integração do nosso continente, José Martí, que é a ternura entre os povos, é uma forma de demonstração, de amor e amistad, e também uma necessidade para a nossa supervivência. O Conselho Mundial da Paz, ao vir aqui emprestar sua solidariedade à Venezuela, compreendemos que aqui há uma luta pela própria sobrevivência, tanto da nação bolivariana, do seu povo, como do continente latino-americano. O que está aqui acontecendo é a busca de implementar uma posição de Estados Unidos de controle total, de destruição da soberania, dos governos independentes, com um único objetivo, com o objetivo de tirar seu governo e imponer seus desígnios, e os desígnios mais vistos. Aqui, desde janeiro, desde janeiro, quando a Assembleia é em desacato, e seu presidente, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente, de uma forma ilegal, desde lá para cá, o imperialismo estadunidense tem intensificado suas ameaças. Suas ameaças, suas tentativas de destruição econômica, de chantagem diplomática e de difamação. Isto é uma tentativa de golpe e que vem se agravando. Ao mesmo tempo, conta com o Grupo de Lima e com países-governos títeres, como o governo de Argentina, Colômbia e, desgraçadamente, governo brasileiro atualmente. Então, para nós outros, aqui é da maior importância. Aqui nesta sala está presente a juventude de todo o mundo, com representação de todos os continentes. bem como representação de movimentos de paz de todos os continentes. Ademais, representantes dos povos que conhecem o imperialismo, que conhecem sua política de destruição. Porque não só Donald Trump, mas o próprio Estado estadunidense. Está em sua natureza a destruição de todos os povos que são independentes e soberanos. Estar aqui, a representação da nação árabe síria, que vem, desde 2011, travando uma luta por sua independência, e que está a vencer o império. É da maior importância. Há aí um significado. Aqui está presente a representação da República Popular da Coreia, que foi praticamente, teve dizimada por capital, e que vem perseguindo, reconstruindo, travando uma luta, e vencendo a política imperialista, do imperialismo. Aqui está presente, companheiros, representação também, para não dizer de todos, de Cuba, a heroica Cuba, que tem sido, durante décadas e mais décadas, aislada, acotada, que sofreu várias guerras e tentativas de assassinato de sul-líder, o comandante Fidel Castro, e que se mantém de pé e extremamente solidária. Aqui, companheiros, também está presente, representações da Europa, que é muito importante. Quando a União Europeia se junta com o imperialismo americano, para atacar a Venezuela, aqui, os povos, a juventude, o movimento de paz, contestam e dizem, não, não, os povos europeus não estão de acordo com essa política genocídica do Império Estadunidense. Também aqui está presente, e da maior importância, representações de povos estadunidenses, de povos que estão lá nas vísceras, nas vísceras do imperialismo, e que aqui já estiveram também em solidariedade à Venezuela. Uma demonstração de que a posição de destruição, de guerra, de domínio, de saqueu, nós dizemos, não, nós queremos la paz. Não, o Conselho Mundial estar aqui, nesse momento, com extrema dificuldade, porém com muito honro, para cumprir sua missão, dizemos, a política de guerra, nós defendemos a paz. E a paz só é possível a defender os princípios da Carta das Nações Unidas, de autodeterminação e de soberania dos povos. Cada povo seguir o seu destino, cada povo construir o futuro que quer, como aqui, a nossa solidariedade ao povo venezuelano e a seu comandante, seu governo, o companheiro Nicolás Maduro, significa que Venezuela tem o apoio do mundo, tem o apoio dos povos, para escolher o caminho. E que caminho escolheu Venezuela? Escolheu o caminho de conquistar, de garantizar a sua soberania e não ser mais uma nação escravizada, oprimida e saqueada, com sua riqueza, a maior potência petrolífera do mundo, a serviço do desarrollo, da justiça social, do combate à miséria, da busca de igualdade, e da busca da garantia de soberania nacional. Por isso, dizemos, incondicionalmente, o Conselho Mundial da Paz defende a luta bolivariana, seu processo revolucionário, para garantizar sua independência. Também, companheiros, dizemos que aqui, o continente americano, nós conhecemos, os povos americanos conhecem os Estados Unidos. Seja demócrata, seja republicano, sua natureza é a guerra contra as nações. Sua natureza é o saqueo dos recursos naturais. É por isso que no mundo inteiro há quase mil bases de Estados Unidos em nações soberanas. É por isso que há as frotas da marinha de guerra cercando todos os mares e oceanos. É por isso que em nosso continente, para além das setenta bases militares, há a quarta frota de marinha de guerra buscando amenaçar, acorçar, oprimir nossos povos. A isso o Conselho Mundial diz, não, nós faremos o paredom, não passarão, nós estarámos exerguidos em defesa do destino da Venezuela, que é o destino de nosso continente. Não podemos aceitar que em século XXI se imponga sua doutrina morre de que a América seja uma propriedade dos Estados Unidos. Não, o nosso destino é outro. O nosso destino é o destino de amistade. Lutamos pela amistade entre os povos, lutamos por a soberania, lutamos por a determinação. E neste momento, Estados Unidos está a provar, está a provar que o seu governo é o maior inimigo da paz, porque o comportamento que já falamos esses dias, de acorçá-los ao governo, de imponer e dizer que vão invadir militarmente a Venezuela. É um crime, é um crime e é um crime não só contra a humanidade, contra a Venezuela, mas contra toda a humanidade. É por isso que aqui estamos, porque sabemos que os companheiros da juventude, que os companheiros do movimento da paz vão sair ao mundo para fazer crescer a consciência, a consciência de soberanía, a consciência que para nós o avanço das vitórias, a conquista da soberanía, a conquista da paz, depende da nossa unidade e da nossa luta. Então, o império é forte, é perigoso, é muito perigoso, mas já foi derrotado no Vietnã, já foi derrotado em Coreia, está sendo derrotado em Síria e vai ser derrotado aqui no continente latino-americano, por a luta dos povos e o Conselho Mundial de la Paz. Por último, companheiros, ao tempo que agradecemos ao COS, agradecemos à juventude de PSUV, à juventude comunista e a todos que nos receberam, por último, dizemos, companheiros, que esta luta está se aprofundizando. O que vivemos são amenazas terríveis, amenazas contra a própria supervivência de humanidade, porque o Império está armado não só com armas, mas como com armas nucleares e a todo momento diz que vão ameaçar, que vão atacar, espero, não creio que seja assim, porque também conhecem o que intentaram e até hoje nos Estados Unidos não obtiveram uma vitória contra os povos em luta e não terão uma vitória contra a Venezuela. É de um sofrimento, é duro, mas ao fim e ao cabo, o povo bolivariano de Venezuela, o governo de Nicolás Maduro a impressão, total apoio nessa batalha por independência, sairão vitoriosos e a humanidade vai encontrar o caminho da paz. E paz não se harmoniza com submissão, paz não se harmoniza com opressão, paz significa soberania, autodeterminação e liberdade. Por isso, companheiros, o Conselho Mundial da Paz quer dizer aqui que estamos contra que a OEA intente descartar na Venezuela e servir de um títere dos Estados Unidos. Estamos contra e o povo brasileiro já está em luta contra um governo neofascista de extrema-direito de Bolsonaro que Ademar intenta não só atacar aqui mas também que ofende os povos ao chegar e se aliar com os sionistas nessa minha rua e impedir, buscar impedir a libertação do povo martirizado da Palestina. É por tudo isso que o Conselho Mundial da Paz aqui está para travar esse debate e emprestar o nosso apoio. Companheiros, companheiros, o momento é de muita dificuldade, de extrema dificuldade porque o terrorismo de Estados Unidos, o terrorismo de Estado amenaza a todos. Espero também em todos os países, em todos os continentes a luta cresce, a consciência avança e, portanto, a vitória será da paz. A vitória será dos povos, a vitória será da soberania e de um futuro de amistade que cada povo siga seu caminho de forma livre, de forma soberana, buscando construir um futuro próximo de igualdade e sem a opressão. Um futuro socialista. Um grande abraço. e aí